O site Aventuras da História destaca nosso Imperador Dom Pedro II Dom Pedro II, o mais humilde e culto dos Imperadores Desde muito cedo o Imperador Dom Pedro II elegera como credo pessoal A filosofia de que quanto maior a grandeza de uma alma Mais profunda deveria se tornar a sua humildade Assim, muitos historiadores apontam que entre tantas outras virtudes Seu reinado teve como marca a modéstia e a humildade Grande parcela de seus súditos era imensamente mais rica do que ele Na corte havia ainda residências muito mais confortáveis e luxuosas que a do Imperador Destinadas a cientistas, artistas e intelectuais Dom Pedro II, contudo, não exigia para si mais do que sua escrivaninha e seus livros Gosto que desenvolveu logo cedo Tinha o Imperador, pois, nas ciências e na literatura As mais agravidáveis ocupações do trono Sua bússola moral, sem dúvida, foi a busca pelo conhecimento Com vistas a arrebanhar novas tecnologias para o Brasil O que colocava em prática sempre que se ausentava do país Procurava perguntar sobre o tudo Mantendo-se informado sobre todos os assuntos O que está aqui, se levanta recebida